A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DIA DOS ENAMORADOS NO MUNDO TODO Então Vamos fazer alguma coisa interessante Quero comer alguma coisa bem italiana Tomar com o meu vinho Então pensei em fazer aqui Vamos baixar aqui um pouquinho Pensei em fazer aqui Hoje um Ossobuco Ossobuco Para quem não sabe É a perna Do bovino Então você vai fatiando ela Então você tem aqui toda a parte da carne E tem aqui A parte do tutano Hoje muito falado Muito copiado Isso vem de um fundo Que nós preparamos na cozinha De base Os franceses já fazem isso Há séculos São os fundos né Utilizando os ossos E aqui agora então pegou a moda aí Da tal da sopa de ossos né Mas isso é só marketing Isso aí já existe ó Há muitos muitos anos Então uma bela fatia aqui de Ossobuco E vamos desenvolver então A nossa Osseta de Ossobuco Com polenta Já voltamos ali no preparo Tchau Muito bem então Aqui colocamos a nossa Panelinha aqui Um belo fio de azeite E aí vamos deixar o fogo aqui alto Enquanto isso Enquanto isso a gente vai pegar os nossos Ossobuco Aqui ó E passá-los na farinha Então nós vamos fazer o famoso O selamento da carne O que eu quero fazer com isso? Eu quero Fritar essa parte da carne externa Para que os líquidos não saiam Tá bom? Então a gente faz o selamento A gente frita na temperatura bem alta Para que ela Guarde todo o seu sabor Nesse primeiro momento tá? Então tá aqui E aí vamos ver aqui o nosso fogo Fogo Enquanto ela trabalha aqui Nós trabalhamos nesse outro lado Olha que ela vai soltar aqui os seus Os gordura Vai ter uma reação aqui Chamada reação de Mylar Que é onde os gostos Os sabores aqui Parece Hoje vai ser uma alguinha aqui Básica de Técnicas Bases né? Da cozinha Mas já tá começando aqui ó A selar aqui E tá nossa Carne já seladinha E aí vamos E aí vamos Finalizar Muito bem Então a nossa carne aqui Já ficou Já ficou Selada Vamos separá-la aqui Nossa Senhora Ai 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 E aí ó Uma coisa que se esquece de fazer na cozinha O melhor da Da culinária tá aqui ó Aí a gente vai fazer O famoso deglacê Um belo vinho E aí vamos deglaciar Esta parte Soltar aqui Todos os sabores Que ficaram aqui Hummm Guarda, guarda que maravilha Deu até sede agora Muito bem Vou mostrar de novo aqui Então o que que a gente vai fazer aqui Vamos colocar ali os Temperos Os legumes E forno Tá? Vamos colocar aqui algumas cebolas roxas Olha lá Alguns alhos Salsão Olha lá Cenouras Tá mais cebola branca aqui Meu Deus do céu hein Ingrediente principal aqui O alecrim Mais umas ervinhas aqui Um manjericãozinho E aqui então Nós vamos deixar aqui Ferver aqui por uns 15 minutinhos Depois a gente volta acrescentando mais fundo aqui Tá bom? Já cozinhou aqui por 10 minutinhos Então agora eu vou colocar aqui Uma colherzinha aqui de Massa de tomate Aliás Adoro isso aqui Hummm Meu Deus do céu Vou colocar aqui Vou colocar aqui mais um Tequinho de manteiga E vamos entrar aqui com água Até a gente cobrir Tudo isso daqui Perfeito? Só que eu não vou pôr a minha tampa Só que eu não vou pôr a minha tampa Por causa Tá? Um pedacinho dela aqui que não pode Não pode ir pro forno que você vai queimar Ah, vamos lá Já que estamos aqui Ai, qual lado que eu uso? Eu uso o lado brilhante e o lado fosco Tanto faz Luz Reflete Calor Não vai refletir Tá bom? Então tanto faz o lado que vocês vão utilizar Porque vai ser por convecção O calor vai esquentar a molécula do alumínio E vai esquentar a molécula do que estiver embaixo dele Tanto faz Tá bom? Tá bom? Essas lendas As lendas me deixam assim Bom Vai ficar cozinhando aqui por 3 horinhas Fogo baixo aqui Calor baixo, né? Vamos colocar aqui, ó 130 Vai ficar assando aqui Pelas próximas 3 horinhas Ó, tem um calorzinho agora E aí a gente volta aqui na preparação Das demais Coisitas Tchau! Está no ponto Acabei de dar uma xeretada aqui Meu Deus do céu O perfume que está isso aqui Uma coisa de louco Uau! Nossa Senhora! Que belo regalo! Muito bem! Para acompanhar então o nosso ossobuco Vou fazer aqui uma polenta ligeira Certo? Então nós vamos usar aqui o fubá Já refoguei os temperinhos Coloquei já com a água Fundinho de aves E vou fazer a polentinha E aí eu venho com a câmera aqui Para vocês enxergarem E verem aqui O que é que eu estou fazendo aqui Mas esse ossobuco Ficou sensacional Olha que coisa Meu Deus do céu Está simplesmente Maravilhoso Ó Carne está soltinha já Ó Nossa Senhora Hum Mas Nosso assunto aqui é polenta Vamos colocá-lo aqui do lado Vamos trocar os figurantes aqui Vamos trazer aqui a nossa polenta Bom Então Eu já aqueci a água A água A água está aqui com os temperinhos Que a gente costumeiramente utiliza E aí ela já está aquecida Então eu vou incorporando aqui o fubá Vocês tem aí o A polenta né Que é vendido comercialmente aqui como cozida né E o fubá cru No qual vocês vão cozinhá-lo aí por No caso do fubá cru Vocês cozinham ele por 20 minutos, meia hora Quando ele é pré cozido Como esse aqui 7, 8 minutinhos Ele já estará Pronto para o que nós Queremos tá Eu gosto de colocar aqui um Fiozinho de azeite E aí vamos deixá-lo Buscar toda essa umidade aqui E aumentar a temperatura aqui Já já ele ficará pronto Essa polentinha mole aqui Vai ficar uma delícia Para acompanhar O nosso ossobuco Uma receitinha Sensacional para hoje hein Então tá aqui já Começando já A sentir aqui que tá Pesando já o fuzinho aqui E aí vocês podem escolher Se vocês querem uma polenta Um pouco mais Pesada né Ou ela mais molinha Eu nesse caso aqui Eu quero ela bem mais molinha Vamos lá Já tá engrossando aqui ó Já começou E deixam sempre Pelo menos até incorporar Depois você pode deixar cozinhando aqui Que ela vai Sozinho vai Vai buscando aí o Ó Já tá chegando já no pontinho que eu quero Só mais um pouquinho Ele vai hidratando O milho aqui vai hidratando, hidratando, hidratando E vai chupando essa água aqui Olha lá Tá quase quase no ponto Tô deixando gravar aqui pra vocês verem que De fato não demora tá? Ó Chegou já no ponto que eu quero Que eu vou desligar E deixar ela sozinha Acabar de cozinhar Porque ela tá quente Aqui Nós temos duas coisas pra fazer Eu vou Posso tirar esses legumes Coar esse caldo aqui E depois eu vou pôr por cima Ou Já vou fazer a segunda operação então Que é montar já o prato tá? Eu tô vendo aqui que ele ficou bem Bem espesso Ó Ficou bem um molho assim Espeço Então já vou usar ele direto daqui Eu tenho esses legumes aqui maravilhosos aqui Então dá pra fazer as duas coisas de uma vez tá? Eu ia fazer de um jeito ou não fazer de outro? Vamos pegar aqui Um prato Vamos arrumar aqui a bagunça Importante aqui Aqui é uma questão assim De vocês É de saber como é que vocês querem montar Tá? Então vamos fazer o seguinte Vou fechar isso aqui E esse volta pra cá Assim eu posso pegar esse aqui Isso Vira ele aqui Nossa Senhora Bom Vamos lá Polentinha Tá no ponto Vou meter aqui Uma colher Vamos lá Vou colocar aqui a polenta Polenta Esse é um prato Bem rústico Só vou colocar aqui Espor a polenta aqui A volta Meu Deus do céu Pronto Aí eu vou entrar aqui com a minha Carne Com o meu ossobuco Não desmonte Tá muito cuidado aqui Porque ele tá Triscando pra desmontar Aí vamos pegar aqui Vou decorar aqui uma cenourinha Cebola Vamos pôr aqui uma cebolinha roxa do outro lado E aí vocês vão escolhendo aí o que vocês Acham mais interessante Tá meio quentinho né Vou buscar o molho aqui embaixo Vou dispor o molho aqui ó Que ele Tome aqui o lugar dele Uau Bom Finalizo aqui com uma Prentinha do reino E óbvio Um raminho aqui De alecrim pra dar Todinho charme Meu Deus do céu E aí vamos aqui para A degustação Ai ai, nada como fazer aniversário não Claro que eu não vou comer tudo isso sozinho Sem os demais convidados Mas... Vamos pegar um pedacinho aqui Só pra vocês que não ficarem no O famoso vácuo Um pedacinho aqui com polenta Hummm Hummm Nossa Hummm 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 Esse foi meu bolo de aniversário, né? Saúde! E não deixe de me acompanhar nas receitas. Tchau! Hum!